Aproveitando que a Sasha estará no banner a partir de amanhã e fica ligado né, ela vai vir antes do gatinho da fortuna Mas tirando isso, dependendo se você tem a Sasha ou não, se você usa ela ou não, nesse vídeo gostaria de comentar com vocês Como que foi a trajetória evolutiva da Sasha até o meta de hoje Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenis Sankseya Awakening Vamos então conhecer um pouquinho mais dessa personagem top T aqui em Sankseya Awakening Vira e mexe, ela costuma ser banida aí nas minhas builds, ela está desta forma, eu utilizo ela bastante tá Ainda mais que ela é muito interessante para a build de reflexão de dano, que é onde eu utilizo também E é uma personagem que se você não tem, em algum momento você tem que pensar em ter ela Porque ela tem uma sinergia com ataque básico muito absurdo né E ela é uma personagem bem tanque, ela protege aí a sua equipe Reforço que esse vídeo não é de review dela, não estarei ensinando como jogar com a Sasha Caso você tenha dúvidas sobre ela, vou deixar o review dela nos cards e alguns vídeos de PVP dela Esse vídeo é mostrar algumas sinergias que ela está tendo com alguns personagens do meta Que inclusive foram adicionados após o seu lançamento Muita coisa aconteceu desde o lançamento da Sasha E ela só foi evoluindo, evoluindo no meta e sempre ocupando um bom destaque né, no meta de hoje Então, em resumo, a nossa Sasha ela trabalha muito com personagens que tem um ataque básico com algum efeito muito interessante Ela vai reduzir o dano da sua formação inteira e parte desse dano ainda vai ser devolvida para o inimigo Que é igual o que ela reduziu né, de dano ela devolve no inimigo Ela tem o misopeta menos que, cara, que jogadinha estratégica e o melhor Dá para usar inclusive o level 1, essa skill aqui que ela vai ser tão efetiva como se ela fosse no level 5 Só vai, não vai dar assim um bônus de dano, não vai dar recuperação de PV para ela Mas vai dar a imortalidade por mais dois ataques aí do seu aliado E fora que o plano também, querendo ou não, dá uma sequência de buffs aí para a sua formação né Desde o redução de dano por causa da defesa, embora é bem pouca E o aumento de velocidade que para inimigos que tem uma velocidade aproximada que você e você está te perdendo Você passa na frente também Fora que ela é uma dos personagens top T's Pig, se não me engano ela é a quarta personagem mais rápida hoje no game E cara, é assim, é muita vantagem que você tem em ter a Sasha na sua conta Agora eu vou mostrar para vocês algumas sinergias Que a Sasha pode oferecer para a sua conta caso você tenha Para vocês verem como ela progrediu aí no decorrer da evolução né, do game aí Para começar, temos desde a sua chegada, ela teve uma sinergia absurda com a Artemis A Artemis tem a build aí de ataque básico e a nossa Sasha combina muito com ataque básico Então elas viraram realmente irmãs de séculos diferentes né Já que a Artemis desperta aí dois séculos depois na vibe canônica né Já que a Sasha é a vibe spin-off Mas enfim, temos sinergia muito boa mesmo com a Artemis Também temos aqui com o Ogseus, muito por causa do Ogseus com despertada armadura Com o seu ricochete Embora vai ter aqui a reflexão de dano que o Ogseus aplica na sua equipe inteira Mas a reflexão de dano que ela aplica passivamente com a sua skill 4 É muito AP Você gosta de combos de ataque básico Você tem o Yoga Dourado Yoga Dourado não precisa estar despertado Para você ter aí um combo OP com a Sasha Você só precisa ter uma sinergia com algum outro personagem Que tem um ataque básico legal E o combo que eu gosto de utilizar com o Yoga Dourado E com a Sasha é com o Shun MN O que acontece? O Shun MN você pode dar duplo turno para a Sasha Então a Sasha vai jogar primeiro com o Shun O Shun dá duplo turno para a Sasha Ela já desativa o plano dela mais rápido E aí ela reativa o plano colocando um ponto meridiano em todo mundo E aí você já usa o Yoga Dourado para a galera atacar a Sasha E aí a Sasha ataca com todo mundo no seu contra-ataque Isso é muito quebrado Já tem inclusive esse vídeo de combi aqui no canal Eu vou deixar nos cards Então é uma sinergia muito legal Esse combi de Shun e Yoga Dourado Mas a Sasha também ou só o Yoga Dourado Escolhendo algum outro aliado para ficar dando os contra-ataques Que eu já vou mostrar a listinha para vocês já já Também temos o Misty que veio aí também Para trazer o reforço da comp de reflexão de dano Junto com a parte da Coruja A última adesão que veio aí para o meta Deixando a Sasha ainda mais forte no meta É a nossa Coruja O que que acontece? A Coruja, ela não pega a reflexão de dano da Sasha Porque a Sasha é um efeito de habilidade E não um atributo adicionado Igual o Elwood Seus e o Misty aplica Nas suas reflexões de dano Na sua formação, beleza? Porém, a parte da Puff ficar chamando ataque para ela Ela fica ativando também o contra-ataque E aí aumenta a reflexão de dano E como ela chamou ataque para ela Ela também vai ficar ativando os pontos meridianos da Sasha Então na primeira rodada Ela já vai ficar com 1 do plano Mais 2 Porque ela chamou 2 ataques para ela E na rodada 2 Ela vai chamar mais 2 ataques para ela E ela vai ficar com 5 pontos meridianos Além de acompanhar a Sasha Quando a Sasha dá o ataque básico Aumentando ainda mais a reflexão de dano da partida Que consequentemente vai aumentar da sua equipe inteira Então é um combo muito forte A partida com a Sasha Porque você aumenta a reflexão de dano Você aplica um revive adicional da partida Além dela ter o revive, né? Do duelo Então é muito forte É muito forte mesmo A partida aqui Indo aqui para os combis do Yoga Dourado Cara, o Yoga Dourado E qualquer personagem que tem um ataque básico forte É interessante Aqui eu coloquei alguns personagens que é interessante Com a partida Mas antes gostaria de dar uma adendo com o Oneiros Que é um dos principais scalters dela Já que o Oneiros muitas vezes devolve a reflexão de dano dele Com seu guardião dos sonhos na Sasha E ela para de devolver o dano causado na sua equipe para o inimigo Na sua formação para o inimigo Então ele anula o dano da passiva dela Tá certo? Então eu coloquei ele aqui só para lembrar Mas colocar uma habilidade de gelo Camus Qualquer Camus Camus clássico Yoga Divino Tem sero de gelo O contra-ataque poderá congelar Temos aqui o Afrodite Clássico Que também vai perder vida Vai causar muito dano no inimigo Além de recuperar a vida dele Todinha, né? Que ao contrário do Afrodite Divino O Afrodite Clássico Ele ainda tem essa vantagem de recuperar a vida sozinho Temos o Afrodite Divino Que tem um combo absurdo Que inclusive com a Sasha Ele reativa o Guerreiro da Beleza Então Ele perdeu vida Gerou rosa Ele vai gastar rosas extras Com o Guerreiro da Beleza E até a chegada da vez dele Se ele tomar mais dano Ele vai reativar novamente o Guerreiro da Beleza Isso é muito apelido E se ele já tiver jogado O inimigo atacou depois Ele já perdeu vida E ainda não tiver usado o segundo contra-ataque Ele ainda poderá reativar o Guerreiro da Beleza Com a Sasha Muitas vezes isso é útil Quando você usa Principalmente o Afrodite Rápido também Beleza? Temos aqui a build de Sangramento Então é o Doku Divino É o Shura Deu contra-ataque O Doku automaticamente já estoura o Sangramento Com o ataque básico Enquanto o Shura Ele tem a possibilidade de estourar o Sangramento Com percentual menor Com o seu CR E também Querendo ou não Vai aplicar o Sangramento no inimigo E gerar um Shieldzinho nele mesmo Já que ele está causando dano Nem alvos com Sangramento Ele gera um Shield E o Hada SD Embora não teve uma boa adesão global É um dos melhores parceiros da Sasha Porque toda vez que alguém dá um contra-ataque Com a Sasha Ou a Sasha Vai contar como um ponto aqui Do rugido da ganância Para o Hada Ficar acumulando mais stack de vigilância Para ele ganhar duplo turno E também ter um aumento de ataque Para ele estacar full Aqui os seus acúmulos Do aumento de dano E ganhar um duplo ação também Então Quem tem um Hada SD Vai gostar muito de jogar Com a Sasha também Ou se você gosta de jogar com o Hada SD Outros personagens que tem sinergia Que você pode também utilizar o combo Do Yoga Dourado Para ficar dano contra-ataque Muitos gostam do Albafka E da Persephone E até mesmo de Seraphina Caso você proteger ela O Albafka aplicando mais veneno E deixando o inimigo com menos cura Menos dano A Persephone aplicando várias sementes Podendo aplicar aí Três sementes Na rodada 1 E ainda por cima Mais uma semente na rodada 2 Com você selecionando com a Sasha Já que ela vai acompanhar O ataque da Sasha também Temos o Tarnatão Toda vez que ele dá o contra-ataque Se você tiver o ataque básico Pado Ele vai ter um aumento de ira aí Interessante Além do Hypnos também Né? Se você tiver o ataque básico dele Bem upado Ele poderá colocar alguns selos Adicionais também Quando o inimigo atacar Deixando mais inimigo em pesadelo E aplicando mais cura Ou mais dano Né? Muito bom aí Essa vibe do Hypnos O Cain Que ainda tá chegando aí no meta Chegou seu CR dele agora Ainda não está sendo muito vista Ainda no meta Né? Mas o Cain Ele querendo ou não Além dele ser um personagem tanque E que os jogadores Vão focar o Cain Ele vai poder usar O seu ataque básico Aplicando aqui O selo, né? Dimensional nos inimigos E depois você pode Completar aí Com a explosão galáctica E já ativar A outra dimensão Nesses inimigos também Então até que combina O Cain também Com a nossa amiguinha Sasha Como vocês podem ver Tem muita Muita sinergia Eu posso ficar falando aqui Horas e horas De personagens Que tem sinergia aí Com a Sasha Tanto dos Galera que ficam mais fortes ainda Né? Com combos E estratégias Igual tem aqui No seu Nessa Nessas sugestões aqui Que eu passei Como uns DPS Que você pode utilizar com ela Como também Uns suportes E efeitos acionais Que você pode aplicar Com outros personagens Da sua equipe também Beleza? Como um cano Ativando seu ataque básico E ativando aí Mais pontos Da sua determinação O Shijima Também aplicando Mais um Embora ele não dá Ataque em todo mundo Já fiz esse teste Infelizmente Deu aquela flopada O Gestalt Acumulando ainda mais Flechinhas pra vocês O Shura Usando mais O ataque básico Aí você fortalece Mais o seu skill 2 Pra ele dar Mais ataques aí Também A própria Marechal Que usando o ataque básico Dela Ela vai buffar Sua equipe inteira Com mais shield E também Com mais buffer Mesmo Que ela aplica aqui De aumento De ataque cósmico Então é coerente dizer Que a Sasha Ao contrário de muitos Personagens que são lançados E vão ficando Obsoletos Eles vão tendo Uma curva negativa No meta Ela não Ela teve uma curva Positiva no meta E de acordo Com a mecânica Que ela oferece Aqui no game Ela tende somente A crescer Obviamente Vai aumentando A quantidade De personagens E aumentando A quantidade De estratégia E assim A gente talvez Tire ela mais Das equipes Porque temos Muitas opções Pra incluir Mas ela sempre Será uma personagem Viável No meta Até que chega Um counter Muito forte Pra alterar ela E hoje O mais próximo De counter Que nós temos É o Oneiros E mesmo assim Nem é aquelas coisas Também Afinal de contas O Oneiros Já tá anulando O dano dela Tá deixando de anular Um dano De algum outro DPS Que você Poderia sofrer De anular dano Então é isso galera Esse foi um pouquinho Do bate papo Da minha amiga Sasha Se vocês tem mais Alguma dica Se vocês discordam De alguma coisa Deixem aí nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma